Cotações com fechamento em oito de setembro, dólar cinco reais trinta e seis centavos e doze. Soja no Porto Paranaguá sessenta quilos, cento e trinta e cinco e dezessete. Arroba do algodão em São Paulo cento e quatro e noventa. Milho seco em São Paulo, sessenta quilos, cinquenta e oito e sessenta e quatro. Feijão negócios reportados do Carioca de duzentos e quarenta a duzentos e cinquenta para a saca de sessenta quilos. Arroz em casca cinquenta quilos no Rio Grande do Sul, cento e quatro e dezessete. Café arábica tipo seis em São Paulo, sessenta quilos, seiscentos reais e quarenta e três centavos. Tonelada do trigo no Paraná, mil cento e cinquenta e seis e noventa e três. Boi gordo, arroba em São Paulo, duzentos e quarenta e três e noventa. Nelore, oito a doze meses, Mato Grosso do Sul, dois mil cento e doze e sessenta e quatro. Frango congelado quilo em São Paulo, cinco e trinta e cinco. Suíno vivo, o quilo em Minas Gerais, oito e dezenove. Ovos granja, vermelho extra, trinta dúzias, no Ceasa BH, cento e vinte reais. Paracatu Rural terminou, a gente volta amanhã. Amanhã tem continuação da série sobre o leite. A gente tem aí várias e várias séries pra trazer pra você, produtor de leite, é claro, a gente tá sempre trazendo as notícias do agro pra você, pecuarista, agricultor, todos vocês que são ligados ao agronegócio. E mais uma vez eu quero tirar o meu chapéu para todos os produtores rurais, para todos os técnicos e engenheiros, agrônomos ambientais, todos os profissionais do agro que trabalham dia após dia, faz sol, chuva, até de noite, pra poder ajudar o produtor rural a produzir o alimento que a gente tem na nossa mesa. Seja uma fruta, seja uma verdura, seja um cereal, seja uma leguminosa. Que Deus abençoe todos vocês. Acordo de manhã para prozear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.